A Tomoe e a Mio vão conseguir ficar com o Makoto, meus amigos? A resposta é sim, elas vão e eu vim aqui para dizer como que isso aconteceu. Todos sabemos que a Tomoe e a Mio amam o Makoto profundamente há muito tempo, ao ponto de tentarem várias vezes avançar com seu relacionamento, onde na primeira temporada elas toda hora tentavam levar o Makoto para o quarto. Mas então é claro, ele sempre as pararia e fugiria o mais rápido possível, porque o Makoto parece um coelho assustado. A relação do Makoto com as duas vai progredir muito, meus amigos, passando de ele ver elas como ele vê atualmente, até mesmo ele querendo elas, querendo corresponder seus sentimentos e claro, aprofundando seu relacionamento de outras formas. Embora também, em algum ponto, ele se tornou bem obsessivo e possessivo por elas, o que é meio preocupante. Então hoje eu vou contar para vocês a relação entre os três, como que o relacionamento deles progrediu e como que o Makoto finalmente tomou as duas como suas amantes, namoradas, quase como esposas praticamente. Mas antes de mais nada, eu já peço que você deixe seu likezão aí embaixo e claro, se inscreva aqui no canal, porque o seu gostei e a sua inscrição me ajudam demais, rapaziada, é sério, o seu gostei ajuda muito o YouTube a divulgar mais o meu vídeo e claro, ajuda o meu trabalho e eu a continuar postando vídeos. Então deixa o gostei e se inscreve aqui para acompanhar e agora vamos para o relacionamento entre os três. Mas para dar um contexto sobre como o relacionamento deles progride, eu preciso falar sobre o Makoto, rapaziada. Afinal, é ele quem mudou e passou a aceitar elas. O Makoto, como nós sabemos, nunca foi uma pessoa muito sã, muito normal. No começo da obra, ele parece, aparenta ser mais normal, nós nunca realmente duvidamos de quem realmente é o Makoto, mas com o desenrolar, o seu lado mais sombrio e frio, começamos a ver mais e mais e mais. Onde atualmente, nós já sabemos que o Makoto, na verdade, o Makoto que nós conhecemos, é uma casca desse lado sombrio e que o verdadeiro Makoto é aquele frio e claro cruel. Então precisamos entender primeiro que o Makoto, o verdadeiro Makoto, não entende muito bem sentimentos. Ele sabe quais sentimentos, ele precisa sentir e fingir, mas ele não realmente os sente. Lembrem-se que o Makoto é apenas uma casca e que o verdadeiro Makoto mal tem sentimentos. Ele tem alguns, sim, mas mal tem eles, principalmente amor. O verdadeiro Makoto não sabe o que é sentir amor, porque até o momento ele não se apaixonou por ninguém. E justamente por essa natureza fria e desapegada dele, que quando ele se apega a algo, ele é extremamente possessivo com isso. Ele se torna obsessivo com o que é dele. Se ele se apega a algo, se algo se torna importante para ele, mesmo que sejam pessoas, ele é extremamente obsessivo e possessivo, declarando que aquilo é dele e apenas dele. E isso é com tudo, sejam objetos, a sua empresa, seus amigos e até mesmo a sua família, Tomoi e Mil inclusas. Onde o incidente com aquela loira que o Makoto matou durante o ataque ao Asora, é onde apenas tudo começaria. Pelo menos onde nós começamos a ver esse lado dele. E o Makoto também é alguém que sempre foi muito ruim em lidar com mulheres, principalmente no sentido romântico da questão. E nós vemos isso acontecendo muitas vezes, infelizmente. Seja ele fugindo da Mil da Tomoi, seja ele bloqueando seus avanços ou apenas fingindo não entender eles. Um dos maiores exemplos, sem dúvidas, é quando a Mil teve a oportunidade de pedir qualquer coisa para o Makoto. E obviamente, ela ama ele. Ela queria pedir que ele dormisse com ela, que ele correspondesse a ela ou algo do tipo. Mas ela não fez isso. Ela se segurou, segurou seus sentimentos e foi para outra direção. Porque ela sabia que se ela pedisse algo assim, o Makoto fugiria, entraria em pânico, descarrilharia tudo. Então, basicamente, o principal motivo pelo romance não avançar por muito tempo era o Makoto. E um dos maiores impedimentos do Makoto em questão é justamente o romance que aconteceu com ele no Japão. Como sabemos pelas histórias de flashback, no Japão existiam duas garotas que amavam o Makoto. E as duas ele rejeitou elas. Deixando elas tristes, machucando elas e, claro, as magoando. E isso meio que criou um trauma no Makoto. E por isso, sempre que alguma coisa relacionada a romance chega perto do Makoto, ele sempre se lembra e pensava nas garotas do Japão. Tanto que é por isso que, pelo menos, ali no começo, na primeira temporada, ele se lembrava delas com bastante frequência. Não apenas por causa da Toa, mas também porque, naquela época, a Amil e a Tomoe estavam muito ativas indo para cima dele. Então, obviamente, o Makoto vai superar isso sim, amigos. Como eu disse, ele vai tomar a Tomoe e a Amil como suas amantes, namoradas, esposas. Mas não é do dia para a noite que ele faz isso. Então, demora um bom tempo. E conforme a obra vai passando, e esse tempo que eu falei vai passando, acontecem duas coisas. A primeira é que a verdadeira natureza do Makoto vai aparecendo. Ou seja, mais vezes, ele mostrou o seu lado mais frio, cruel, obsessivo e possessivo. E a segunda é o desenvolvimento no relacionamento dele com a Amil e a Tomoe. Onde, conforme o tempo vai passando, eles vão ficando muito mais próximos e próximos gradualmente. E isso ajudou muito o Makoto a perceber que ele precisava fazer algo sobre as duas. E é então que chegamos no capítulo 305 da webinóvel. É quando o Makoto decide assumir as duas de uma vez. E sim, isso acontece apenas no capítulo 305. Obviamente, antes disso, nós temos algumas reflexões dele, dele percebendo que precisava fazer alguma coisa. Mas, é apenas no 305 que ele toma a atitude e parte para cima. Isso aconteceria quando o Makoto voltou para o Asora, depois de uma viagem para Laurel. Onde Tomoe e Amil teriam o acompanhado, obviamente. Durante a exploração, Makoto percebeu o quanto peso ele tem colocado em cima da Amil e refletiria sobre como Shiki passou a amar e valorizar os seus alunos e ser um professor para eles. Onde, vendo que Shiki estava seguindo em frente, Makoto pensou que ele também precisava seguir em frente. E esse seguir em frente do Makoto é justamente fazer algo quanto a Tomoe e a Amil. Naquela noite, ele daria uma tarefa para Tomoe, que ela aceitaria facilmente, o surpreendendo. Afinal, a Tomoe realmente não obedece muito rapidamente assim. E então, ele chamaria a Amil para o seu quarto, dizendo que quer passar um tempo com ela e a surpreendendo muito, obviamente. Aqui, o Makoto se desculparia por fazer ela esperar tanto tempo e diria que ter apenas um pacto como ligação entre os dois é terrível. O que ele fez realmente foi horrível, dizendo como que ele foi ruim com ela durante todo o tempo em que eles passaram juntos até hoje. Afinal, ele nunca definiu nada entre os dois e sempre fez ela suprimir seus sentimentos. Ali, eles conversariam e a Amil entraria no tópico sobre as mulheres que o Makoto deixou no Japão, já que neste ponto, ela sabe o quanto que aquelas duas significam para o Makoto e, claro, o quanto que elas pesam em sua consciência. E o Makoto aqui diria que tanto as garotas do Japão, quanto a Tomoe, quanto a Amil são pessoas importantes para ele. Mas ele pensa, ele acha, que se ele fizer isso com ela hoje à noite, ele não se sentirá culpado e ele não irá se arrepender. Ele quer estar com a Amil e valoriza ela e a Amil corresponderia ao Makoto da mesma forma. E assim, os dois dariam um passo enorme e passariam a noite juntos, aprofundando seu relacionamento. E depois disso, nós passaríamos para amanhã do dia seguinte, com o Makoto acordando sozinho na cama com o cheiro do café da manhã que a Amil está fazendo para ele. Enquanto ele procurava por algo para vestir já que estava pelado, a Tomoe entraria no quarto. E é claro que o nosso dragão favorito não perderia tempo, né amigos? O Makoto obviamente pediria, mandaria que a Tomoe saísse dali, mas ela se recusava categoricamente, dizendo até mesmo que ele não precisava se vestir, ficar assim estava suave. Ela diria que não dormiu durante a noite passada e estava esperando que ele terminasse de se divertir com a Amil. Então meio que assistiu o que aconteceu. Então ela ficaria mais próxima e mais próxima do Makoto até o jogar na cama. E diria que ela e a Amil tinham um acordo onde a Amil iria primeiro e então a Tomoe iria. Então ela ficou lá fora esperando que eles terminassem, mas eles demoraram a noite inteira e quando chegou de manhã o Makoto dormiu. Então depois de esperar a noite toda, agora que o Makoto acordou é a vez dela. O Makoto é claro tentaria barganhar, mas não conseguiria fazer a Tomoe desistir e finalmente se resignou ao seu destino. E assim o Makoto e a Tomoe passariam algum tempo juntos, onde a partir daqui as duas se tornariam as amantes do Makoto, onde ele corresponderia aos seus sentimentos e eles passariam muitas noites juntos. Na verdade todos os dias eles passam a noite juntos e quando eles não passam uma noite juntos, a Tomoe e a Amil ficam extremamente irritadas. Mas mesmo com tudo isso amigos, o Makoto não as ama. É o seguinte, o Makoto gosta muito delas e as considera as pessoas mais importantes pra ele neste mundo. Mas ele não está apaixonado pelas duas, então de fato o Makoto parou de ignorar os sentimentos delas, parou de reprimir os sentimentos delas e correspondeu eles, as tomando como suas amantes, como suas namoradas, como suas esposas. Agora eles estão em um relacionamento de verdade, porém o Makoto não está apaixonado ainda. Porém, mais pra frente, lá pelos capítulos 400, o Makoto começaria a pensar nas duas como esposas dele. E embora não seja de maneira explícita, isso meio que deixa a entender que ele passou a ter sentimentos por elas, criando uma espécie de realmente amor. Porque em Tsukimichi é deixado muito claro que o Makoto nunca deixou claro amar ninguém. O Makoto nunca deu sinais de que ele ama as pessoas. Ele pode as valorizar, gostar delas, as achar importantes, mas nunca deixou claro que ele ama alguém. Então as poucas pistas que temos de que ele está começando a se apaixonar pelas duas, é só lá pra frente pelos capítulos 400 e não é explícito, é deixado implícito que possivelmente ele está criando sentimentos pelas duas. Outra coisa bem interessante de se dizer também, é que o Makoto sempre gosta de afirmar que ele não irá machucar essas duas, como ele machucou aquelas que estão no Japão. Isso pesa na consciência do Makoto, o fato de que no Japão, as duas garotas que ficaram para trás e amavam ele, ele as magoou, ele as machucou ao claro rejeitar elas. Isso realmente pesa na consciência dele. Então atualmente, quando ele está com a Toma e com a Miu, ele faz questão de falar que ele não irá fazer isso com essas duas, ele não irá as machucar como ele fez no passado, ele quer corrigir os problemas do seu passado. Ele não quer cometer as mesmas atitudes que ele cometeu antes, ele é muito sério sobre isso, deixando isso muito claro para as duas. E inclusive, tem noites em que o Makoto faz com as duas também, amigos. Onde nós temos um exemplo em que no capítulo 313 da novel, enquanto a Tomoe recebia um relatório do Shiki e a telepatia, na verdade, ela estava com o Makoto e com a Miu na cama. Então, tipo, você vê que depois que o Makoto fica junto com elas pela primeira vez, vai ser bem frequente nós sabermos que os três estão juntos na cama. Tipo, até o capítulo 305 isso nunca acontecia, mas depois disso, é meu amigo, isso é muito frequente e você tem que estar preparado para ler isso. Mas, além do relacionamento do Makoto com elas ter progredido, outra coisa que também andou foi a obsessão e a possessividade dele com elas. Se quando elas ainda não eram suas amantes e namoradas, ele já era meio possessivo com elas, destruía qualquer pessoa que tentasse chegar perto delas com segundas intenções, ou é claro, querendo as machucar como o Tomoe, por exemplo. Agora que elas realmente estão em um relacionamento com o Makoto, isso ficou bem pior, o lado possessivo, super protetor dele, ficou bem mais aflorado. Então, qualquer pessoa que seja a mínima, mínima, mínima ameaça à segurança delas, ou qualquer outra coisa do tipo, será eliminado pelo Makoto da maneira mais fria e cruel sem remorso algum que ele possui. Ele não leva de ânimo leve de jeito nenhum qualquer coisa que possa potencialmente prejudicar as duas. Para Makoto, as duas são dele. Elas são a família dele, são as pessoas importantes para ele e ele não vai permitir que ninguém as tire dele ou machuque elas. Mas, e aí amigos, o que vocês acharam sobre como o Makoto finalmente ficou com as duas? Comenta aí a sua opinião e, claro, histórias que você quer que eu traga aqui no canal que eu posso sim trazer. Já deixa o gostei bolado aí, se gostou e se inscreva no canal para me ajudar e, claro, apoiar o meu trabalho. O seu gostei e a sua inscrição são muito importantes para me fazer continuar postando vídeos. E, claro, isso também me apoia de várias maneiras diferentes. Então, deixa o gostei e se inscreva para, é claro, me ajudar. Agora, eu fui. E, claro, eu fui.